A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. O que é isso? O que é que a gente não sabe, não é? Não é? Porque nós não estamos fazendo isso aqui em Blanca. Para isso, eu estou fazendo isso aqui e eu estou fazendo isso aqui para fazer isso aqui eu estou fazendo isso aqui e eu estou fazendo isso aqui. Obrigado 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 E aí 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 Então vamos lá. E aí oi! Eu te amo! Você, eu vou ganhar ali! Aani Varim, o meu dia é maravilhoso! A Ana é muita festa da final duel Obrigado, Senhor! Ei! Vocês foram muito bem? Aani Varim, nós já subimos um campeonato! Não é também! Agora a O que é isso? O que é isso? Aplausos